A equipe de Força Tática no bairro Novo Milênio, em patrulhamento, visualizou em uma braça um suspeito com uma sacola, um saco na mão. A polícia então abordou esse suspeito na cintura deste homem, um revólver calibre 38, que você vê nas imagens de Carlos Augusto, algumas munições e duas espingardas dentro dessa sacola. Ele então disse para a polícia militar que ele arruma armas, é armeiro. A equipe de Força 90 de patrulhamento pelo bairro Novo Milênio, nós é dentro da rua da praça, lá vístima um cidadão suspeito lá e com um saco na mão. Foi procedido a abordagem e foi verificado na sua cintura um revólver calibre 38 e quando foi procedida a revista dentro do saco, foi encontrado uma arma longa e várias munições. Aí começamos a indagar o mesmo aí, segundo ele era armeiro, né? Estava só transportando o armamento para consertar. Aí perguntamos para ele se ele consertava mais armas, falou que sim. Aí o Frank entrou na sua residência e um quarto ao fundo tem um lugar onde ele conserta várias armas. Aí lá foi encontrado mais quatro armamentos lá e mais algumas munições. Aí foi diante da situação aí e foi lá do Voz de Prisão, fez o encaminhado para a delegacia. Sargento, sabe se ele tem alguma passagem pela polícia? A princípio não, porque ele até tem um, mostrou para ele que ele realmente fez um curso de armeiro, né? Tem curso de armeiro, mas a princípio não. A quantidade de arma e para o que ele conserta lá, né? Tanto pode consertar para pessoas de bem, né? Também para criminosos. Não podemos afirmar, porém, com tudo isso dentro da casa dele, não podemos suspeitar de nada, né? Todas estavam sem numeração, nenhuma tinha numeração. Então, assim, sempre possível ser checado. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valdemir Guimarães e Serginho Lapada para o SBT Comunidade.